Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu encontrei aqui, pessoal É um grande descarte Eu acho que as pessoas estão tirando as coisas da casa Olha esse sofazinho Super, super bom, gente Nossa, com as almofadinhas e tudo Super bom, limpinho Aqui tem um gaveteiro E aqui também, gente, olha Um gaveteiro aqui, super legal Nós temos aqui um chapéu Olha só, gente, que coisa mais bonitinha, gente Um chapéuzinho E o pessoal tá aqui Pegando as coisas, gente O pessoal tá aqui pegando as coisas Olha só Olha que tanta louça O pessoal pegou, foi muita louça aqui, gente Muita louça mesmo Olha que lindinho Olha que coisa linda, gente Forminhas Várias formas aqui Gente, que gracinha Isso daqui, olha Dois Quem gosta de mac-mac? Não Não, são pequenas Picos que eu acho Eu acho que eu gosto Gente, tinha muito mais coisas Olha a mulher tá levando essas louças Olha que lindas essas Um quadrinho aqui Olha que gracinha Nossa, gente Mas fica ruim quando tem muita gente Tem muita gente aqui, olha Olha essas louças, gente Olha Olha só que lindas essas taças Duas taças dessas Copos Aqui quando eu vi O pessoal tava cheinho De De Coisas aqui O pessoal já levou Olha aqui Muita coisa legal Muita coisa boa Muita louça, gente Olha Olha o tanto de copo Que nós temos aqui Gente, é muita louça Olha essas louças aqui, gente Olha Uma bonequinha antiga Daquelas antiguíssimas Muitas coisas, gente Eu vi o pessoal carregando Muita, muita coisa mesmo Aqui, olha Cadeiras Olha que cadeira boa Roupa de cama Aqui Máquina de lavar Gente, o moço falou comigo Que, olha Máquina de lavar Boazinha Pessoal Eles Foram pra Foram pra Pro Casa de Asilo Ai que dó, gente Eles estão desocupando a casa Que linda Escadeira Olha as xícaras Muitas xícaras Lindas Da Madonna Pessoal Pessoal foi pro Asilo Plantinha Olha tanta louça Aqui, ó Gente É louça demais Muita louça mesmo Aqui todos os Os potinhos Isso aqui, gente É super Super legal Isso aqui é pra Pra salada Você seca a salada Você sabe Coloca a salada aqui dentro E seca a salada Põe as folhas lá E roda isso aqui E aí seca a salada Aqui um Um carrinho De carregar Compra Nossa, gente Mas olha Muitos copos Plantinha Pessoal Muita plantinha Olha só Muita plantinha Esses pratos aqui Estão ótimos Tá tudo bom, gente Tudo bom Tá dando pra ver? Tudo muito bom Olha isso daqui, gente Nunca foi usado Dá pra vocês verem Que tá de presente ainda A pessoa colocou até uma fitinha Aqui de presente ainda Olha isso daqui, gente Olha Que top Gente, top Vai com uma Estica ainda, né? Dois, gente Dois Top demais Olha o perfume aqui Meu pai Uhul Tem um perfume aqui Deixa eu ver se tem perfume Aqui dentro mesmo Tem, gente Tem um perfume aqui Olha Obsession Da Calvin Klein Uau Eu acho que é um perfume masculino Olha esse Essa fruteira Aqui, olha Gente Super top, né? Essa fruteira Super top O que vocês estão achando desse vídeo, pessoal? Peço que você que tá chegando aqui agora Se inscreva no canal, gente Não perca tempo Se inscreva no canal Tem muitos vídeos legais Aqui no canal Olha Tem dois desses, gente Olha Vocês levariam O que vocês acham? Lindo, né? Super, super lindo Olha esse daqui Cheio de Do mesmo São dois Cheio de Sacolinha plástica E aqui shampoo Shampoo Creme Que as pessoas Não vão usar Olha que legal Essa Ele é balança Muito legal Essa Essa fruteira Pessoal E assim É É muito triste, né? Pessoal Dessa casa aqui, olha Foram velhinhas Foram pro asilo Aí eles colocaram Muita coisa aqui fora Que era deles Estão continuando Tirando as coisas Olha essa Bandeja Mais Mais coisa aqui Olha esse pratinho Todo douradinho Lindo, né, gente? Todo douradinho Gente, é muita louça Muita louça mesmo E o pessoal levou Já bastante Bastante Mas quando eu cheguei aqui Vi várias pessoas Levando assim Mão cheia Cheia De De louças Quadrinho Isso aqui é um Aquela sacola, né? De Pra Água quente Acho que eu vou levar Esse daqui Esse aqui é tão bom, gente Tão bom Tem caso Quando tá com dor Então é isso Pessoal Olha essas taças Olha Olha o Cabo Olha essa taça Que lindo Tem outra ali Olha Esse copo Esse aqui é cristal, gente Este e essas taças São cristais Dá pra você ver Ali tem Um 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 Lampadas Tudo novinho, gente Na caixa Lampadas Isso aqui, olha Pra colocar roupa Você puxar aqui Dá pra colocar roupa Pode aproveitar essas caixas aqui E aqui, pessoal Aquele de lavar os pés, sabe? De colocar os pés, fazer massagem Aqui, ó, aqui dentro Dentro dessa caixa Então é isso, pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tá chegando mais coisas, gente Mais coisas, mais roupas Toalhas aqui, ó, gente Muita coisa, tá? Logo aqui na frente Eu vou estar conversando com uma pessoa Perguntando se A máquina tá funcionando, tá bom? Aguenta um pouco aí That wash machine is working Or não? Don't know? How one? Hey? That wash machine is working Well, it was working when she was living here Ah, okay Alright, I know someone Just need one I'll tell them If they want it, they'll have to come in Yeah, I'll tell them Because I've got scrap metal coming to get it Ah, okay Ai, gente, a mesinha Que linda Linda, linda, linda A panela aqui, gente A panela A panela grandona de alumínio Então é isso, pessoal Perguntei ali A mulher falou que A máquina de lavar Ela está funcionando Então Vou procurar pessoas que queiram Essa máquina de lavar Está Está okay Máquina de lavar está boa Olha aí, gente Aqui, pra quem quiser pegar Mais uma Estantezinha Roupa de frio Sapatos Gente, é muita coisa, gente Muita coisa mesmo Pessoal, olha só Estava indo pra casa Olha o que encontrei aqui, gente É lixo, é luxo Olha esses carrinhos, gente Olha esses carrinhos De criança Coisa mais linda Ai Olha que bonitinho, meus amores Olha o modelinho Desse daqui Aquele modelinho Vintage Está dando pra vocês verem Direitinho Parece que está tocando A musiquinha Olha Aham Dá pra fazer assim Dá pra carregar assim Uma gracinha Uma gracinha Que vocês acharam Olha isso daqui Gente Não é lindinho Lindinho Nossa, meus amores Amei Ai, o passarinho fez o seu alciolo Em cima Que pena Mas mesmo assim É só lavar Gente Olha que gracinha Não é lindo Aqui está cheio de passarinho Olha Gente Aqueles brancos O céu está lindo O céu está lindo Mais uma coisinha Aqui de criança Olha Um lápis de lixo Gente Ai, meus amores Olha Está bonzinho E limpo ainda É só dar uma Uma limpadinha Nele Que, ó Muito legal Pisa aqui E abre Ele não está muito abrindo Não Mas Dá-se um jeito Está completinho E este daqui, gente Olha Esse brinquedinho Está top, né? A criança Fica ali dentro Ali dentro E vai andando É um andador Gente Muito top, né? O que vocês acharam, meus amores? Ai, não é tão bom Você andar Pelas ruas E achar Umas coisas dessas Que tem uma cadeira caída Mas está meio sujinha demais Colocaram umas coisas aqui em cima Gente, eu vou levar Este Essa latinha aqui, olha A minha queimou Achei na hora Ia comprar outra Nossa Que legal Parece que tem um sofá ali Vou ali olhar também, gente Vamos lá comigo Enquanto isso Põe essa latinha aqui No meu carro Uma lata de lixo Coloquei aqui Agora vamos lá ver Vamos lá ver Como está aquele sofá Nossa, pessoal É top, né? Você Só andando assim De repente Você acha alguma coisa Aquela lata de lixo Gente, eu ia comprar Essa semana Porque a minha Queimou A gente colocou em cima do fogão Olha aqui o sofá Gente, sofá de couro De couro Dá muito bem para aproveitar O sofá está ótimo O sofá está ótimo E esse Recipiente para colocar Dentro da gaveta Para separar as colheres Separar as colheres Garfos Essas coisas Gente O sofá está top O sofá está top Coro, gente Coro Você pode usar assim Ou virado Então, pessoal O que se me fala É lixo ou é luxo? Muito top, né? Beijo, gente Boa noite